Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vim de Espírito de Deus. Com o Filho e com o Pai. Inundai a nossa mente. Nossa vida a iluminar. Boca, olhos, mãos sentidos. Tudo possa irradiar o amor que em nós pusestes para os outros inflamar. Adeus, Pai, ao Seu Filho. Pai, ao Seu Filho, por Vós dai-nos conhecer. Que de ambos procedeis. Anunciarão os profetas. Que de todos. O Senhor é o pastor que me conduz. Pai, ao Seu Filho. 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 E na casa do Senhor habitarei. Pai, ao Seu Filho. Pai, ao Seu Filho. Pai, ao Seu Filho. Santo como era no princípio agora e sempre amém em Judá o Senhor Deus é conhecido e seu nome é grandioso em Israel em Salém ele fixou a sua tenda em Sião edificou sua morada e ali quebrou os arcos e as flechas os escudos as espadas e outras armas resplendente e majestoso apareceis sobre montes de despojos conquistados despojastes os guerreiros valorosos que já dormem o seu sono derradeiro incapazes de apelar para os seus braços ante as vossas ameaças ó Senhor estarecerão-se os carros e os cavalos glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém sois terrível realmente Senhor Deus e quem pode resistir a vossa ira lá do céu pronunciastes a sentença e a terra apavorou-se emudecer quando Deus se levantou para julgar e libertar os oprimidos desta terra mesmo a revolta dos mortais vos dará glória e os que sobrarão do furor vos louvarão ao vosso Deus fazei promessas e as cumpri vós que os cercais trazei ofertas ao terrível Ele esmaga os reis da terra em seu orgulho e faz tremer os poderosos deste mundo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Anunciarão os profetas que da Virgem Maria nascerá nascerá o Salvador Procedamos honestamente como em pleno dia nada de glutonerias e bebedeiras nem de orgias sexuais e imoralidades nem de brigas e rivalidades pelo contrário pelo contrário revestivos do Senhor Jesus Cristo As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda terra vossa glória ó Deus todo poderoso e cheio de misericórdia nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso filho mas instruídos mas instruídos pela vossa sabedoria participemos da plenitude de sua vida por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém